E chegando aí pra mais um drink da semana, o drink escolhido foi o mojito, que é um drink montado, refrescante, você vai jogar ele no copo long drink, no formato que você achar que deve, só que você não vai botar gelo tal qual o drink da semana passada, que também era um drink refrescante, um drink montado, o Blue Lagoon. Você vai botar no copo long drink duas colheres de açúcar, mais uma colher de balarina, ou xarope de açúcar, também funciona, e vai pegar umas 5 ou 6 folhinhas dessa aí de hortelã, vai jogar no copo, logo em seguida você vai botar, vai pegar metade de um limão e vai espremer pra fazer um suco de limão, um limão espremido ali, ali você vai dar uma macerada, só pra soltar um pouquinho do sumo do hortelã, mas não machuca muito a folha não, tá bom? Se não a decoração do copo vai ficar feia, vai ficar com aquela folha machucada, não vai ficar legal não, só de leve, só pra esfregar lá no açúcar. Depois a gente vai precisar aí de uma dose de rum prata, eu botei aí o bacardinho, você usa o rum que você achar que deve, pode ser ouro também, funciona, fica bacana, show de bola. E aí você vai fazer como o barbinho tá fazendo aí, vai botar no dosador, vai despejar no copo com gelo, você tá vendo que o hortelã já tá macerado lá dentro ali, ele é o junto com gelo, ele ainda vai botar um pouco mais de gelo, tá pouco. Depois você vai completar com água com gás, ou um refrigerante de limão, que você pode usar aí a soda limonada, Sprite, ou o próprio Clube Soda. Tranquilidade? Botou, completou, e aí você vai pegar com a tua colher balerina, ó, encheu aí, ó, água com gás, você vai completar, vai pegar a tua colher balerina, vai dar uma mexidinha, né, pros ingredientes se misturarem melhor, e o seu drink está pronto. Cara, tranquilo, simples, objetivo, não precisa ficar enrolando, não tem mistério. Drinking altamente tradicional, muito consumido nos bares e restaurantes, te aconselho aí, em dias de calor, a você experimentar o mojito, você que ainda não conhece, beleza? Tamo junto, espero que vocês estejam gostando aí da sequência de drinks da semana, a gente volta na próxima sexta-feira, e lembrando que a gente tá com o Kit Bar, tá, lá da Amazon, pra você adquirir no link na descrição do vídeo. Aquele abraço!